A nossa equipe de reportagem está aqui na linha 176 no quilômetro 1 E segundo os moradores daqui, eles ficaram dois dias sem energia aqui Tiveram um prejuízo enorme, porque estragou o que se tinha na geladeira Tanque de resfriamento de leite também acabou tendo prejuízo, por quê? Porque o leite acabou azedando, estragando devido a falta de energia Os moradores aqui procuraram o escritório da Energiza Que é a responsável pela distribuição de energia no estado de Rondônia E não tiveram sucesso, ligaram por diversas vezes Foram abertos diversos chamados, quatro ou cinco chamados Mas não tiveram nenhuma resposta concreta O que eles ouviram no escritório foi que se eles quisessem ligar a sua energia Eram para eles se reunir e comprar um bastão para eles mesmos Fazer a ligação aqui e bater essa chave aqui de alta tensão Agora você imagina o risco e o perigo para uma pessoa leiga Sem conhecimento nenhum sobre eletricidade fazer esse trabalho Houve a queda de energia e ficou meia fase E depois acabou desligando totalmente A gente ligou inúmeras vezes lá no 0800 que pede para a gente ligar E não vieram, simplesmente não vieram Não sei o porquê, a gente passou a tarde ligando, a noite ligando E não vieram, vieram ontem de manhã ligar Mas nem aqui em casa eles vieram Simplesmente bateram a chave lá na rede principal, na 25, que eu moro na linha E simplesmente nem vieram aqui Então estragou coisas na geladeira A gente tem criação, tem que dar água, tem que limpar o coxo, tem tudo Então a gente acabou tendo vários transtornos Agora há informações também, quando vocês conseguiram falar com eles Ou aqui até aqui mesmo, que era para vocês se juntarem e se terem antes E comprar um bastão para vocês mesmos ligarem a energia Então, isso aí é até engraçado, porque até onde eu sei não existe isso A gente jamais pode mexer em uma rede elétrica Ainda mais nós leigos que não temos o conhecimento De mexer em uma rede dessa Ainda mais em uma rede, que é a rede principal Que passa na 25, então para mim isso não tem cabimento Além de vocês aqui, teve mais gente que ficou sem energia também Então, aqui na linha passa duas redes Então uma rede tinha energia e a outra que era a nossa não tinha energia Então uma parte ficou sem e outra parte continuou tendo energia normal Mas a partir de agora voltou ao normal Agora já ligou a geladeira, vai lavar roupa É, agora já voltou ao normal Inclusive roupa tem um monte para lavar Porque arrombaram minha casa, reviraram tudo, né? Então tenho toda a roupa do guarda-roupa para me lavar Mas graças a Deus agora está tudo normal Apesar de nem aqui eles terem vindo, né? Mas ligaram, está normalizado agora